Fala galera do canal Pesca e Humor, estou aqui na praia para estar mostrando mais uma chegada às canoas E olha só galera, o peixe que deu aqui nessa canoa, né, foi o peixe em espada, olha só Chegaram bastante peixe em espada, graças a Deus, as canoas já estão chegando aqui em seco O Juninho pegou bastante sardinha, como vocês viram aí no vídeo anterior, né galera Vem chegando aqui mais alguns aqui, olha Vou mostrar aqui também a produção de peixe dele Olha só galera, o peixe aqui ó, é só o peixe sardinha, que é a canoa do Juninho Aí vem encostando aqui mais uma canoa Ali pra cima já vem encostando ali bem umas três canoas galera Vou botar a panela de hoje Aí estamos aqui esperando né galera A gente está procurando aqui ó Um peixe aqui que ficou embaixo da rede Embaixo do outro peixe Aí aqueles dali chegaram galera Aqui o Naro vai lá no qual do pai dele pra tá pegando eles porque o motor deles não pegou, né, então ele vai estar lá indo lá Então eles vão empurrar aqui a canoa galera, pra tá indo lá no curral lá E aquela canoa ali galera, ela pegou canoa cheia de sardinha, sardinha não, de espada, peixe espada É isso, o Juninho foi ver ali se encontra um comprador Vamos acompanhando que agora que está começando, viu galera, estão começando a chegar aqui na praia Então galera, o Juninho resolveu aqui É, vai ser colocado aqui pra pesqueira E os meninos vão estar fazendo a doação daqui a pouquinho nos interiores Você já vai ficar a sua primeira carradinha É Cavalo Oi, não achei o cavalo não Não parei pra isso não, viu O que é que tem raiz? Tem que arrancar as coisas naquela, mas volta Arranca o cavalo Olha, não acabou o problema Aí o peixe aí vai tudo pra doação galera Não tem que comprar a doação, não tem que comprar, né Mas vamos fazer aí doação Ajudar o Marcão, rapaz, é só espada Ajudar o homem Olha lá, meu Deus Só trabalha errado Pronto, agora enchei minha sacola Graças a Deus Vou botar a sacola aqui Olha só galera Campada de carruquinha Esse peixe vai ser todo pra doação galera Aí ó, no interior Que heights Vai, protegido Então parece que eu já passado Vai mudar o que você quer ? Olha lá Obrigado Fui 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 Então galera, vou estar mostrando aqui a produção aqui dessa canoa Essa canoa aqui pegou só peixe e espada Vou estar mostrando aqui Estão baseando em mil quilos de espada Olha galera, eu vou estar mostrando aqui para vocês E já tem algum outro barco que está ali no seco Aqui, aqui no arco do Marcão Marcão é o seguinte, eu quero ir buscar cinco para ameaçar Aí é homem, aí é homem Olha galera, só espada Rapaz, engraçado né cara, nem dá uma sardinha não Tudo cheio de sardinha Veja o doixo, manda para cá, acaba o sardinho Está sendo sardinha né Ele está expressando o meu irmão Vai Só um tiqueiro Eu não, pai E aí rapaz E aí rapaz Olha a balsa reto É a balsa Sai, sai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha só galera Aqui pegou misturada Olha a espada com sardinha É isso aí Aí Ainda estão chegando ali Ali as canoas O menino vem aqui Carregando aqui o peixão Aqui no seco também Já tem bastante basquete ali do irmão Marques Sai galera Aí galera A gente vendeu aqui Um pouquinho de peixe aqui Rapaz Ele já está descarregando aqui Para ele aqui Mas já foi bastante Fechei lá para a piscera Para fazer a doação Vai Vamos fogar no sardinho Não, não quero não Só quero ver se é que a família está cedo Vou apagar umas cotas ali Faz pena Olha Não adianta Olha só galera Aqui o papai chegou Aqui Viu O peixão Ficou a rede aí do mar e caiu O que furou foi nessa linha Esse peixe Não sei Aí ele filmou Esse peixe No meio da rede Olha o peixe Viu agora Viu ralente Olha galera Olha a produção aqui da canula do papai Olha Aqui Os cabernados aqui Os cabernados de sardinha Um xará e uma espada Galera Então galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe o like Compartilhe E ative o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo E quem quando ouve se inscreva Muito bem Chegaram cheio de sardinha aí Não tem comprador E agora nós vamos aí Encerrar esse vídeo E se Deus quiser Amanhã tem mais Um dia azul Só que bom E agora nós vamos lá E agora nós vamos lá